A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tomei as brancas espalhadas pelo chão Quando o pé de execução a galã vira carne As pedidas entram para mudar desilusão Sem dúvidas, tanto alguém acima do bem e do mal No indultor da esperança, ainda tem as portas do caos Não tomei as brancas espalhadas pelo chão Não tomei as brancas espalhadas pelo chão